Oi, gente! Na aula de hoje, eu quero ensinar você a fazer este ponto, que é o meia único. É um ponto muito lindo, eu já fiz uma blusa com este ponto aqui, ficou muito linda a blusa. É um ponto fácil de fazer, ok? Então, vamos à aula. Coloque 29 pontos na agulha e vamos lá fazer um tricô, dois tricô, três tricô, quatro tricô e cinco tricô. Então, cinco pontos tricô. Você fez cinco pontos tricô, você vai passar a agulha aqui, a linha, sobre a agulha, como se fosse fazer o ponto meia. Só que nós não vamos fazer este ponto, ó, só simplesmente vamos pegar ele aqui, vamos passar a agulha, a linha aqui, ok? E vamos continuar aqui fazendo os cinco pontos tricô. Então, vamos fazer aqui um ponto tricô. Três, quatro, e cinco. Eu fiz cinco pontos tricô, vou passar a linha aqui, vou pegar este ponto, não faço ele, vou passar a linha aqui, vou passar a linha aqui novamente, e vou fazer os cinco pontos tricô aqui. Passo os cinco pontos tricô. Pera aí, que ele sempre dá uma enrolada aqui. Isso, vamos fazer aqui os cinco pontos tricô. Feito os cinco pontos tricô, ó, fiz os cinco pontos tricô, vou passar a linha aqui, vou pegar o ponto. Pronto, não vou fazer, vou passar a linha aqui, vou voltar aqui, e vou continuar fazendo os meus cinco pontos tricô. Fiz aqui os cinco pontos, dois, quatro, cinco, tá certo? Vou vir aqui, vou fazer isso, vou pegar o ponto, não vou fazer, eu vou passar a linha aqui atrás, e vou terminar aqui os meus cinco pontos tricô. Termino assim esta carreira. Agora, vamos fazer a segunda carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui está o meia, ponto meia, né? Então, nós vamos fazer em ponto meia. Então, nós vamos fazer um ponto meia, eu vou fazer um pouco dessa forma, segurando a linha aqui, porque tem gente que não faz enrolado nos dedos assim como eu faço, faço dessa forma, né? Então, eu quero fazer dessa forma pra você ir se acostumando com as minhas duas formas de fazer tricô, ok? Então, esses aqui, se lá foram cinco pontos em tricô, então, esse outro lado vai ser cinco pontos em meia, tá? Ó, eu fiz os cinco pontos em meia, ok? Aquele que não tínhamos feito do outro lado, eu vou fazer agora no ponto tricô, ó. Ok? Então, desse lado eu faço ele. Então, esse lado eu faço ele, tá vendo? Aí, ficou cinco pontos meia e um tricô. Agora, eu vou voltar a fazer os cinco pontos meia novamente, ok? Vou voltar a fazer os cinco pontos meia. Cinco pontos meia desse lado. Certo? Agora, ó, aquele ponto que eu não tinha feito do outro lado, eu vou fazer ele aqui, ó. Tá vendo? Aí, o ponto vai ficando assim, ó. Então, são cinco pontos meia, um ponto tricô. Cinco pontos meia, um ponto tricô. E assim, nós vamos fazer a carreira inteira. Cinco pontos meia e um tricô. Agora, vamos fazer a terceira carreira. Então, a terceira carreira, vamos fazer o seguinte. Todos os pontos em tricô, nós vamos fazer em tricô. Vamos repetir a primeira carreira, sabe? Então, vamos fazer da mesma forma que fizemos a primeira, ó. Então, vamos fazer o cinto com pontos em tricô. Então, é bem simples, né? Esse ponto nós não vamos fazer, então, o ponto meia nós não vamos fazer. Vamos colocar a linha aqui em cima da agulha. Nós vamos pegá-lo sem fazer ele. E vamos voltar a linha aqui, ó. E vamos continuar fazendo os cinco pontos em tricô. Então, é bem simples. Simplesmente, vai seguindo os pontos. E ele vai ficando assim, ó. É um ponto bem bonito. Ó, tá vendo? Eu fiz os cinco pontos tricô. Vou passar, ó, a agulha aqui, ó. Vou pegar esse ponto, ó. Vou passar a agulha aqui e voltar pra posição para fazer o ponto tricô. E assim, vou fazer por toda a carreira. Então, são cinco pontos tricô e um eu não faço. Então, o lado avesso, você faz os cinco pontos meia. Né? Então, você faz cinco pontos meia. E um tricô. Então, cinco pontos meia e um tricô. Então, você faz toda a carreira desta forma, ok? Espera que aqui escapou. Então, vamos lá. Cinco pontos meia. E aqui, eu vou fazer um tricô. E assim, eu vou fazer por toda a carreira. E este outro lado, eu vou fazer cinco pontos tricô. Tricô e um eu não faço. Cinco pontos tricô. Vou colocar a linha aqui. E aqui, eu não vou fazer este ponto. Vou passar aqui. E assim, vou fazendo por toda a carreira. Cinco pontos tricô. E o ponto meia, eu não faço. Gente, assim fica o ponto. Um ponto muito bonito. Dá pra vocês fazerem blusa. Qualquer outra peça que vocês gostam de fazer tricô. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal, pra que estejamos juntos. Ok? Beijos e até! Beijos e até!